A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o pano dessa festa Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descer na serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de samba rezar Quando o mal olhado eu carrego o meu pato Eu levei, levei o meu samba pra mãe de samba rezar Quando o mal olhado eu carrego o meu pato E acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta no rocheiro com o mal E com o mal até hoje o dia De que, galera? A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diz aí posição, quero ouvir Diz aí posição, quero ouvir Olha lá, olha lá, olha lá Diz aí posição, quero ouvir E a tristeza A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente como a testa Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desculpar O mundo em desespera Hoje é dia do riso chorar Eu levei o meu samba pra mãe de samba rezar Quando o mal olhado eu carrego o meu pato Eu levei, levei o meu samba pra mãe de samba rezar Quando o mal olhado eu carrego o meu pato E acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mar E com o mar é hoje Eu quero ouvir mais alto A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diz aí, vamos aqui, vamos lá Diz aí, vamos lá Diga lá, diga lá, diga lá Diga as ferro, meu Se é na avenida alguém mais feliz No final, no final, no final Diga as ferro, meu Se é na avenida alguém mais feliz Se é na avenida alguém mais feliz Quero ver as mãos Que beleza a posição Quero viva a luta Maravilha Vejam, essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista num sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto E o asfalto como passarela Será atrela No Brasil em forma de aquarela Passive ao meio pelas centenias Dona-zonas Conheci vastos serigais No Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timó Caminhando ainda um pouco mais Deparei onde nos coqueiras Onde é que eu tava? Estava no Ceará Terra de Irapuão De Iacema e Tupã E fica radiante de alegria Quando cheguei, cheguei aonde? Na Bahia Bahia de Casto Alves No Acaragé Das noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ibu Assisti em Pernambuco A festa dos feitos do Maracanã Brasília tem o seu destaque Na arte e na beleza que tecura Pediço de caroa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste, do todo o centro-oeste Curta é bela e tem inúma Desmeril de jadeira e rio De sambas e batucadas Toma lá De reggae dos feitos do Maracanã É aqui no Brasil As anjosas verdes matas Chueiras e cascatas De colorido sutil E este que no céu azul de anil É moldura em aquarela O meu pra você Lá Eu quero viver em alta condição! Lá 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 Obrigado.